Música 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 Olha, é um gnômio Essa é minha mãe E esse é meu Música 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 Vejam isso Música Vamos saltar Música 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 Quanto custa esse pequeno balão? Puxa! Tudo isso? O George deixou o balão ir embora. A mamãe está trabalhando no seu computador. O papai está preparando a sopa. Papai, será que a gente pode ficar vendo a mamãe no computador? Não! A mamãe tem muito trabalho para fazer. Mamãe, será que nós podemos sentar no seu colo para ver você trabalhar? Não vai dar! Não vai dar! A gente pode te ajudar? Não, Pepe. Você não deve tocar no computador. Você também não deve tocar no computador. Não deve fazer isso. Peppa, pare! Puxa, não se deve fazer isso no computador. Está quase de noite. Ih, rapaz. A few moments later. Tchau.